Ex-Trading. Planos de negociação para atender a diferentes níveis e objetivos de investimento, aqui está um rápido resumo do Plano para iniciantes, perfeito para iniciantes, com um depósito mínimo de apenas 0,1 e Lucros diários variando de 3% a 4,5% para traders mais experientes Ao plano qualificado com maiores lucros potenciais O plano Expert é ideal para Quem quer investir mais e ver lucros diários de até 8% e para os grandes jogadores o plano Lenda oferece o maior potencial retorna Até 9,5 Diariamente o que realmente diferencia o Gerbaidoyo são seus Bats de negociação profissionais esses Bats execute negociações nos principais Dexas de Sanca, como Radio Orca e Meteora, eles são Projetados para serem rápidos e precisos, superando os comerciantes humanos e Minimizando os Riscos Uma das maiores vantagens de usar Gerbaidoyo são os lucros diários garantidos que Você pode ganhar de 3% a 9,5% diariamente, dependendo do seu plano Além da plataforma ser incrivelmente amigável e transparente, você pode rastrear Seus investimentos e sacar fundos a qualquer momento, sem taxas ocultas Outro Último recurso é o programa de afiliados Você pode ganhar uma comissão de 6% sobre depósitos Feitos por pessoas que você indicar Se você ainda não se depositou, é uma ótima Maneira de ganhar uma renda extra apenas compartilhando os benefícios do Gerbaidoyo com sua Rede, agora vamos falar sobre o porquê do Jai É uma Escolha melhor do que negociar apenas com moedas Mimo negociar sozinho pode ser arriscado, você pode ser Vítima de congelamento, golpes de autoridade, pulas de tapetes ou esquemas de bomba e despejo com Gerbaidoyo, você tem risco zero de tais golpes, nossa equipe conduz Pesquisas completas e usa detecção avançada de fraude para proteger seus investimentos Além de obter o benefício da negociação automatizada, o que significa que você pode obter lucros Sem monitorar constantemente o mercado Portanto, se você está procurando uma maneira confiável e lucrativa de negociar em Bolsas descentralizadas, j.o. definitivamente vale a pena conferir, visite Jai E comece agora Obrigado por assistir e bons ganhos Obrigado por assistir e bons ganhos